E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, japoneses passam a buscar mais trabalho no setor agrícola por causa do coronavírus, no meio da pandemia, né? Não tem jeito, né? Deu aquela escasseada no setor de emprego, né? Pra alguns lugares. Então as pessoas têm que correr pra outros, né? Uma firma que coleta informações sobre empregos com sede em Tóquio afirma que a pandemia de coronavírus levou mais pessoas no Japão a buscar empregos no setor agrícola. Em 2019, a MyNave Corporation lançou um aplicativo de procura de emprego para pessoas interessadas em trabalhar no cultivo da terra. O objetivo era conectar postulantes com agricultores e com firmas agrícolas que enfrentassem escassez de mão de obra devido ao declínio populacional nas áreas rurais. Então já fica a dica, tá? Olha só. Tem esse MyNave. Então se você consegue ler japonês, consegue falar japonês, tá? Consegue se virar no Nihongo, como é que se diz, ó. E não liga, no caso assim, não se preocupa em relação ao tipo de trabalho. Olha aí. Já fica a dica. O MyNave conecta pessoas ao setor agrícola do Japão para trabalhar. Então já fica a dica do canal, já, hein? Ó. Segundo a MyNave, até o final de janeiro de 2021, aproximadamente 13 mil pessoas haviam se cadastrado por meio do aplicativo. Trata-se de um aumento de quase 10 vezes em comparação ao ano anterior. Olha aí que bacana. A empresa afirma que, dentre os postulantes da vagas de trabalho no campo, pessoas na faixa entre os 20 e dos 30 anos, fizeram metade do total. Então, do total ali da, como é que se fala, dos 13 mil, né? Então, pelo menos, metade foram pessoas entre 20 e 30 anos. Entre os motivos, a empresa cita os efeitos da pandemia. As razões incluem queda dos salários, bem como uma abrangência maior em relação ao local de trabalho, já que cada vez mais companhias estimulam o trabalho remoto. O chefe de operações de revitalização agrícola da MyNave, Ikemoto Hironori, afirma que parece ter ficado mais fácil para a pessoa que possui outros empregos passarem a atuar também no campo, já que considera uma atividade com uma renda extra. Olha aí. Então, já fica a dica aqui. Duas dicas, né? Aqui do canal para essa matéria. O aplicativo MyNave, né? Para a procura de emprego, se você consegue ler, se você consegue se comunicar até razoavelmente bem. Por isso que é importante. Por isso que o Japão estava exigindo o N4 para as pessoas virem trabalhar no Japão. Por quê? Porque ela já vai conseguir ler um bocado de coisa com o N4. Então, você vê que muitas grandes dificuldades não vão passar. Porque ela vai conseguir ler, ela vai conseguir se comunicar. Então, você vê a importância da coisa. De você conseguir pegar aquela certificação que o Japão exige para vir trabalhar no Japão. E já dá um indicativo também que os japoneses estão meio que migrando das grandes áreas urbanas para os centros mais rurais. Para você ver que... Para poder escapar desse negócio de coronavírus e etc. Para tentar ter um padrão de vida mais tranquilo. É aquilo que eu falei já em outros vídeos. Para quem já me conhece já há muito mais tempo sabe que eu adoro viver em cidades pequenas. Por quê? Custo de vida menor, alimentação menor, mais saudável. Você consegue, dependendo assim, empregos na área rural, se você não tiver... Desculpa falar o termo, frescura para trabalhar, tá? Na área rural, você consegue ir mais fácil. Então, fica-se a dica também. Tem pessoas que não gostam de mexer na terra, não gostam de mexer com plantas. Aí é outro cargo. Eu já não tenho esse tipo de coisa, tá? Pelo menos para mim. Minha esposa também, graças a Deus, não tem grandes frescuras com isso também, graças a Deus. Por isso que nós gostamos de viver mais nas cidades pequenas. Graças a Deus, a cidade que eu moro aqui é uma cidade pequena. Tanto que, meia hora de carro, você roda a cidade inteira. Então, já dá para vocês terem ideia que a cidade, assim, é um ovo. Mas aqui eu consigo alimentação a preço módico, a preço bom, tá? Não preciso gastar fortunas para comer. Imposto também não sai tão caro em relação a outros lugares. Mas, vida que se segue, né? Então, já fica a dica aí, tá? Para você que está passando certas dificuldades, procure ir para o setor agrícola. Provavelmente, você encontrará vaga de trabalho. Até porque muita mão de obra que estava sendo trazida para o Japão, no caso dos estagiários técnicos, estavam indo para a parte agrícola. Então, para você ver como é que tem carência de mão de obra na parte agrícola aqui no Japão. E a parte agrícola, ela tem os mais variados possíveis serviços. Você pode trabalhar numa estufa, você pode trabalhar no rataque debaixo do sol ali. Tem a parte pesqueira também. Então, tem uma série de empregos nessa parte rural e pesqueira aqui no Japão. Para as pessoas que não têm, tipo assim, não se preocupam com o tipo de trabalho que vão fazer. Não quero usar outros termos para não ofender ninguém. Porque sempre aparecem umas pessoas meio doloridas aí. Ai, 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 né? Então, para não ofender essas pessoas, a gente tem que procurar ver o tipo de vocabulário. E é o que eu acabo fazendo, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.